Olá galera, aqui quem fala é o professor Tau, vem com mais uma sugestão de brincadeiras para vocês, certo? Brincadeiras gostosas e fáceis de fazer. Então, hoje nós vamos fazer aqui a brincadeira liberando o caminho. Então o que eu vou utilizar? Fiz uma fita aqui, o zigue-zague com a fita no chão em vermelho e cada extremidade, cada ponta do zigue-zague é uma bolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então seis pontas do zigue-zague. Então o que eu tenho que fazer? Vou começar aqui na primeira aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar o pé, juntar os pés na bola, saltar, pegar a bolinha e jogar no recipiente. Ok pessoal? Então presta atenção, vou fazer para vocês. Então, vamos lá, vamos dar início. Olha lá, valendo, hein? Então eu pego a bolinha, salto e chico. Está de novo. Pego a bolinha junto com os dois pés, salto, pego ela e jogo. Aí eu vou saltando, salto e joga a bolinha. Aí eu vou saltando, salto com a bolinha de pé e joga. Aí eu pego os dois pés, salto e jogo a bolinha. Salto, pego a bolinha, salto, pego ela e arremesso. Salto, coloco a bolinha e jogo. Ok pessoal? Então isso é uma variação. Eu posso fazer assim também, ó. Vou pegar a bolinha aqui para mostrar. Uma bolinha está de extremidade, pode ser qualquer objeto, tá gente? Não precisa ser uma bolinha não, pode ser qualquer objeto. Que eu peguei a bolinha e bolinha de papel, certo? Pode ser feito saltando pelo caminho com o pé só. Então como que eu faço? Eu junto a bolinha no meio dos pés, salto, jogo. Aí ó, e vou de um pé. Cheguei na bolinha e salto com os dois pés. Jogo, com o pé só. Pega a bolinha, salto. Jogo, pode ver. E um pé só. Pega a bolinha, salto. E aí. Um pé só. Cheguei na outra bolinha, salto. Pega a bolinha e jogo. Vou de um pé só. Salto, com o ramo no meio e jogo. Ok pessoal? Então pode ser com os dois pés juntos ou com o pé só. Ok? Espero que vocês gostem, que vocês façam em casa. E um abraço pessoal Itaú a todos vocês. Tchau. E aí Obrigado.